Música 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 Aê Seus loucos Como que tu ta Hoje em Eu to bem E vou falar que a coisa Está louca hoje O som que a gente vai fazer reação aqui hoje Queridos, queridos, já adianto que não estou preparada Não estou preparada Saiu ai o som do ADL E Bastava só ADL, mas vai ser só ADL Não vai ser só ADL Tem mais quem? MVB1 Só MVB1, só Tiro na cara É isso né Agora você entendeu porque eu não estou preparada Então vamos parar de enrolação? Vamos Mas para a gente conseguir ir para o vídeo de reação Por favor se inscreve no canal Caso você não for inscrito Se você for novo aqui no canal, seja muito bem vindo Eu estou com calor hoje que minha nossa, estou suando Mas enfim, se inscreve no canal Deixa o like, ativa o sininho para você receber a notificação Tem que ativar o sininho e deixar o like E me segue lá no Instagram Agridoce Indie 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 na vala, morreu quem falava que matava, um tiro na cara, levado pra grupo por causa de droga, deitado na vala, morreu quem falava que matava, a vida é foda e o mundo dá voltas, os rimem eu conversava com meus mano e vi que quanto mais contamos notas, não vemos os manos, não falo de nós, mas daquele que tá deitado ali, mundo do crime te abre portas, são bitches, bitches, não é isso que dizem, grana, fama, não é isso que eles cantam, não sabe o que dizem, foi, quatro tiro a queima, roupa e quem tava lá, quem tava lá, você diz que é bandido e não lembra das mãe que chora, um tiro na cara, levado pra grupo por causa de droga, deitado na vala, morreu quem falava que matava, um tiro na cara, levado pra grupo por causa de droga, deitado na vala, morreu quem falava, falava que matava, moleque no chão tomou mais dor na cara, só pra constar que ia estragar o velório, igual cena de filme ou um triste episódio, tem mais um morrendo e é sempre um dos nossos mano, os bico tão seco no beco, andando sem medo, tudo cheio de ódio, menor tu se liga, abandona essa vida, porque tudo indica que tu é o próximo, porque o tempo ele passa igual flecha, será que vocês não enxerga, que amigo de rua é colega, quando tu precisa sua família fecha, que no facebook é saudade eterna, passou uma semana, tão tudo nas festas menor, melhor segurar seu B.O., sua mãe vem pagar seu derrame de pó na favela, olha os cara da Blaze, ó mano, não dá mole pra eles, esses fuzil não é pra rola, é em baile, essas pistolas não servem de enfeite, porque a bala que mata bandido, primeiro ela chega e mata o band-aid, ordem do patrão, é ordem do patrão, vacilo no crime, o bagulho é esse, enquanto existir a fome é miséria, não tem jeito, a bala vai comer, os menor vão trocar e as mães que vão chorar, isso somente, Deus que vai escolher, o Lorde Norné MC, sobrou pra nós dois chegar e dizer pra família que foram os próprios amigos, que levam o menor pra grupo pra morrer. Um tiro na cara, levado pra grupo por causa de droga, Deitado na vala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Nossa, e vai, e vai Morreu quem falava que matava Com tiro na cara, ferida não sara E a guerra não para São números, como peça de reposição Sempre tem muito novinho querendo ser patrão Envolvido até o talo, entrou de embalo Nem teve muito tempo pra cantar de galo Aquele que matava agora foi de ralo Terminou a sua saga decorando o chão Cadê o fechamento agora? A família que fica é quem chora Os amigos no baile bebendo cerveja Essa vida continua e você tá fora Tá ausente, os cara bolados faziar o pente Só tiro do pescoço pra cima Vagabundo com mancada não rima Sua mina já tá dando pro amigo Não fica ninguém Conheceu do pior jeito o perigo Na linha do trem Um erro sai caro Perdão nesse mundo berrado Pra você for tofado Pra se ligar Que essa parada não era pra tu Tá marcado que o bagulho é doido Te deixou fodido, te avisaram Não era brincadeira, vida de bandido Tá deitado de cara, rasgada no meio da lama Euforia de furar, garoto procurando fama Tava no pique Era da tropa, o número um Não vai ter nada de especial Era apenas um jovem comum Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Levado pra grupo por causa de droga Deitado na vala Morreu quem falava que matava Um tiro na cara Cara, foi uma das músicas mais emocionantes Se não a mais emocionante que eu ouvi nos últimos tempos De verdade A letra dessa música que tem muito poder Tipo, diz muito, absurdos E não só a letra Vou falar pra vocês que eu amei o clipe Eu curti muito o clipe Eu achei, assim, um clipe sensacional A ideia das fotos A câmera se aproxima da foto E vai pra um deles cantando, né A foto da rosa com sangue dentro da caixa de presente O MVV com o guarda-chuva E as fotos caindo O semblante dos três Tipo, meu, que foda A vida é foda E o mundo dá voltas Hoje nem eu conversava com meus manos E vi que quanto nós contamos notas Não vemos os manos Não falo de nós Mas daquele que tá deitado ali O mundo que me te abre portas São bitches, bitches Não é isso que dizem Grana, fama Não é isso que eles cantam Não sabe o que dizem Foi Quatro, tiro, a queima Roupa e quem tava lá Quem tava lá Você diz que é bandido E não lembra das mães que choram Fico tão seco no beco Andando sem medo Tudo cheio de ódio Menor, tu se liga Abandona essa vida Porque tudo indica Que tu é o próximo Porque o tempo ele passa igual flecha Será que vocês não enxergam? Que amigo de rua é colega Quando tu precisa Sua família fecha Que no Facebook é saudade eterna Passou uma semana Tão tudo nas festas menor Melhor segurar seu véu Sua mãe vem pagar seu derrame De pó na favela Quanto existia A fome é miséria Não tem jeito Avalar, vai comer Os menor vão trocar E a mãe que vão chorar Isso somente Deus que vai escolher O Lorde, nós nem MC Sobrou pra nós dois Chegar e te ser Pra família Que foram os próprios amigos Que levam o menor Pra grupo pra morrer Mas da não era pra tu Tá marcado que o bagulho É doido Te deixou fundido Te avisado Era brincadeira Fica de bandido Tá deitado de cara Arrascada no peito da lama Que eu falei Que foi da garoto Procurando fama Tava no pique Era da troca O número um Não vai ter nada De especial Era apenas um jovem comum E aí tem o refrão, né? Do Lorde Que é mais uma vez Sensacional Cara, muito foda Muito foda mesmo Os três Sem palavras O Lorde O Lorde arregaçou aí Com a parte dele E com esse refrão Foda O DK também Como sempre Acabou com tudo MV Bill O que eu vou falar Do MV Bill, cara? O MV Bill É MV Bill Ele, nossa, é muito bom O flow dele A mensagem que ele mandou A mensagem dos três Frisou muito Essa ideia De que cara Não compensa De que cara Uma família vai chorar Uma mãe vai chorar E todo mundo que tá aí Falando que tamo junto É nós Tamo junto e misturado Daqui uma semana Não vai tá nem lembrando Eles cantam A vivência deles Cantam a realidade deles Então, assim Sem palavras Letra Lorde Decai MV Bill Produção musical Índio Audiovisual Metáfora Produções Direção de fotografia Alex Torres Roteiro Milena Maeda Assistente de câmera Gabriel Suzuki Assistente de produção Diego Nunes Produção executiva Tomás Garcia Designer gráfico Alex Torres Filmado na favela Beco da Mina Teresópolis Rio de Janeiro Posso dizer parabéns Parabéns mesmo Do fundo do coração Parabéns Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Me segue no Instagram AbridouceUnderline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau